Mas aí me conta, a tua infância foi lá então, e aí vocês, tipo, como é que era? Vocês eram bem de vida, a família era bem de vida, não era? A gente foi sempre bem humilde, assim, bem humilde. Trabalhou em roça, plantava milho, feijão, essas coisas, mandioca. Pra sobreviver? Pra sobreviver, sempre foi assim, entendeu? E tua mãe também, teu pai, são vivos? Minha mãe, meu pai, sempre... São vivos ainda? São, graças a Deus. E eles sempre gostaram que você trabalhasse com música ou não? A minha mãe, principalmente, sempre me apoiou. Eu lembro que aos meus 14, 15 anos, ela me deu o meu primeiro instrumento, que foi um violão, né? E o meu pai já era meio... Ele não queria? Ele não queria porque teve um determinado tempo que eu vivia só disso, de música, e lá não tava dando... Dando tanto dinheiro. Você ganha a média de quanto? Ah, o meu primeiro cachê lá, como músico, que eu lembro, que lá a gente fala como cachê, né? Cachê, em qualquer lugar é cachê. É, tipo, show era 50, 100 reais, 50, 60 reais que você ganhou. Cada show, entendeu? Fazia como músico. Fazia como músico. Transcrição e Legendas Pedro Negri